Gente, hoje eu tô aqui no Murder, mas cadê eu? Eu tô invisível! Menino, para de viver! Você não tá fazendo de acordo com o roteiro, menino, você não está vivendo! Hoje eu vou tentar trelar todo mundo aqui no Murder, então bora lá! Vamos lá! Eu sou inocente! Eu tenho uma estratégia que eu pensei que é o seguinte... Meu Deus, aparece o bug da minha skin, que é uma vaca, gente! Quando uma pessoa morrer, eu tenho que ficar em cima do corpite dela, entendeu? Fingindo que eu sou a arma dela! Gente, esse menino aqui é muito suspeito! Eu não devia ter me mexido, ele nem sabia que eu era uma pessoa viva, né? Eu não sei, tá tudo muito silencioso, muito suspeito! Olha, aquele menino ali, ele tá com uma carinha muito brilhanta! Com a carinha de quem vai me matar! Gente, esse menino aqui, ele tá com a skin combinando com a outra menina! Gente, as minhas pernas... Ah, minhas pernas estão aparecendo lá embaixo, não! A minha perna aqui... Olha isso aqui! Gente, quem será o Murder? Eu acho que esse carinha aqui, ó... Tudo me indica que é ele, porque ele não tá matando! Será que ele não sabe me matar? Eu sabia! Eu sabia que era ele, gente! Nossa! Agora eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui exatamente colocando meu plano em ação! Cadê o xerife? Gente, ele tá muito lagado! Será que ele vai tentar me matar? Vamos ver se eu vou conseguir trollar ele! Gente, se eu conseguir... Aê! O xerife... Oxi! Os dois morreram? Ok! É, tá bom! E o que eu sou? Eu sou assassina! Ok! Ai, gente, eu tô com medo! Tentar matar esse menino aqui... Só que o ruim é que eu não tô enxergando! Ai, gente, vou tentar! Ai, meu Deus! Já foi um! Aqui, aqui! Meu Deus, vem, menina! Gente, eu tô muito ruim! Eu estou sem noção de espaço! Aqui! Aqui! Matei! Nossa, gente! Uma mira de milhões! Nossa, como é que eu não acertei? Vou ficar invisível! Aqui, matei! 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 Eu dei pela menina! Sumiu! Apareceu! Aqui! Nossa! Nossa, o like ela me deu, gente! Aqui! E pá! Nossa, como é que eu não acertei? Ai, meu Deus! Fica invisível! Fica invisível! Aqui! Aqui, matei! 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 Aqui! Mais uma! Gente, essa menina aqui é imortal! Não é possível! Essa menina aqui... Ela tava se traçando já... Gente! Aqui! Oxi! Ele atirou nela sem querer! Ok! Menos um! Gente do céu! Que emoção! Calma! Aqui a menina! Ela tá indo lá! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Ai, meu Deus! Gente! Aqui! Matei! Matei! Falta mais! Onde pode estar essa pessoa? Fora! Tem 40 segundos aqui a nossa! Gente, cadê essa pessoa? Eu não acredito que eu vou perder pra alguém que tá escondido, gente! Acho que a pior coisa que tem no Murder é você morrer pra alguém que está escondido! Juro! Você morrer não! Você perder! Aqui! Matei! Não, mas tem mais! Não é possível! Gente, não! Acabou o tempo, né? Será que tava bugado? Vamos ver quem era! Gente, eu não consegui ver quem era, mas alguém sobreviveu! Gente, sou inocente! Então vamos lá tentar enganar o Murder! Tomara que esteja um Murder assim meio lerdinho! E que não repare que eu sou uma pessoa! Eu não sei pra onde que eu vou! Tô com medo de todo mundo! Eu quero ficar em um lugar cheio de gente! Menina, menina, sai daqui, menina! Ela tá muito sus! Gente, estou gostando dessa vibe de ser invisível! Estou amando ser invisível! Eita! Cadê? Tá, eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui, por favor! Que ninguém veja! Tô ouvindo mortes! Eu vou ficar exatamente aqui! Eu não me mexo! Gente, eu acho que ele sabe! Quero ver se ele vai passar por aqui e vai me matar ou não! Gente, ele passou e não me matou! Aqui a arma! Aqui a arma, gente! Ok! Vamos lá, gente! Eu sou uma péssima xerife! Mas eu vou tentar! Gente, deu muito certo o meu plano! Ai! Não! Não, 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 não! Socorro, socorro, socorro! Menino! Menino! Ai, meu Deus! Eu vou pra cá! Não! Gente, socorro! Calma! Ai! Quase que eu acertei, mas não foi! Não foi! Não foi! Não! Ele acertou! Você pode ter me matado, mas eu consegui te trollar! Sou inocente! Eu não sei se eu fico andando por aí! Ou se eu simplesmente fico parada! Esse bacon, ele me descobriu! Porque eu troquei de server, gente! E esse bacon ali, ele sabe! Então, eu espero que ele não seja um murder! Já os outros podem achar que eu sou um bug! Sei lá! Então, vamos ficar de olho aqui no que vai acontecer! Meu Deus! Tem um monte de ET, gente! Tem dois ET! Dois ET careca! Oita! Quem é? É um dos ET! Será que ela vai vir aqui? Vamos ver se ela vai reparar em... Gente, a menina está indo atrás dela e ela simplesmente parada! Onde ela está guardando o caixão? Eita! Ela andou, hein! Tem duas pessoas embaixo da mesa! Está uma maravilha isso aqui, gente! Tá, pera! Será que é xerife? Não! Ok! Ela não reparou em mim! Ela não reparou definitivamente! Vai, xerife! Bacon, eu confio no seu potencial! Nunca duvidei! Eita! Ela matou mais um! Meu Deus! E ela não viu que eu estou aqui! Vai, Bacon! Aê! E agora eu sou inocente de novo! Gente, eu não sei para onde vou! Eu quero ficar em um lugar que eu dê para eu ver as pessoas! Tipo, aqui no meio! Porém, as minhas pernas ficam aparecendo ali! Socorro! O que está acontecendo? Ai, a ursinha! Pera, 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 pera! Gente, a ursinha, ela sabe que eu sou eu! Gente, aqui é o xerife! É o Bacon! Vai, Bacon! Ai, eu esqueci que eu não podia sair! Não! Meu Deus! Bora lá, então, galera! Estou em um servidor novo e eu vou ficar exatamente aqui! Quem será o Murder? Vamos ver o que eu acho que é essa menina! Não sei porque ela me passou uma impressão que ela é Murder! Que eu estou aqui de boa, apenas sobrevivendo, literalmente! Ou pode ser essa menina aqui, hein? Eu jurei que ela tinha me visto, ela me viu, ela está em cima da minha cabeça! Essas patas dessas girafas, vacas, girafas da vaca ficam aparecendo, não! Na verdade, a skin só se mexe quando tem alguém perto! Tá, ok! Eu fui te arrastar para cima junto com a menina que subiu na minha cabeça! Gente, eu sou xerife! Vamos lá, que agora estou animada! Tá, vamos pensar em uma estratégia! Eu preciso de um corpíteo de novo para eu tentar fazer aquele mesmo esquema! Mas eu não sei, eu tento matar o Murder de uma vez, né? Quem me perseguiu, eu vou atirar, entendeu? Esse menino está muito suspeito! Para de me seguir, menino! Para! Ai, ok, não é ele, não! Quem que é? Quem que é? Calma aí! Pera! Tá! É o Flamengo! O bom que ele não consegue me ver é ser a longa distância, né? Então, eu tenho uma vantagem nessa questão! Aqui! Ih! Matei! Aê! Gente, não tenho tempo nem do mesmo pensar! Aê! Tivemos a xerife, Nath! Gente, eu sou xerife de novo! O jogo está me dando uma chance para mostrar minhas habilidades, gente! Como vocês sabem, né? Tá, vamos lá! Vamos tentar achar o Murder e distrair ele para dar um tiro assim sem que ele perceba, gente! O bom é que eu não sou um alvo fácil, vamos dizer assim, né? Mas eu vou ficar andando porque se eu ficar parada, eu sinto que vai dar ruim, hein? Eu estou sentindo que esse menino... Não é não, eu ouvi! Ouvi facada! Ouvi facada! Pera aí, pera aí! Será que é ele de novo? Muito sus, muito sus! Todo mundo muito sus! Será que é essa menina? Gente, se ela vier atrás de mim, eu vou matar! Socorro! Não, não é ela não! Eu ouvi outra facada! Eu acho que está vindo daqui! Olha lá, ó! Lá, 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 lá! Calma, calma, calma! É a Bacon! É a Bacon! Aê, gente! Mais uma vez! Nossa, duas vezes seguidas! Eu só não mostrei minhas habilidades antes porque elas estavam invisíveis! E aí, top piadas ruins da internet! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, usar o seu código PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio e me siga no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga no Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! E aí E aí E aí E aí E aí E aí